Quando a gente está falando de NRs, normas regulamentadoras que envolvem higiene ocupacional, principalmente os agentes químicos, a gente está falando principalmente da agora NR1, não quer queira, quer não, ela é uma norma muito importante agora para a higiene ocupacional, para a inclusão do GRO e do PGR. A gente está falando também muito da NR6, que é a parte de EPIs, NR15 adicional de salubridade e a nossa NR9 agora, vamos considerar já a atualização que está vindo, que serão os procedimentos de avaliação. Não sei se o pessoal acompanhou essas modificações e eu vejo que muita gente está às vezes perdida em relação ao que será da NR9 agora, em um novo cenário de atualizações. Olá, sejam bem-vindos ao Pazla para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Então, gente, hoje a gente já falou de um tema aqui bem bacana, eu acho muito confuso, mas eu acho que ele é feito para ser confuso, e vocês vão ver no decorrer que você também tem que sentir uma confusão nela, né? A gente vai falar sobre a legislação, as legislações que estão atuantes aqui na H1 no Brasil, e das atualizações dela, né? O que está mudando, o que pretende mudar, e, às vezes, tem algumas coisas que a gente já escutou também que estão querendo fazer as alterações. Não, com certeza, né? Igual o Rodrigo falou, quer queira, quer não. Quem trabalha com higiene ocupacional sabe que a legislação é confusa, sabe que ela é complexa, e o pessoal gosta. É impressionante. Eu acho que o lema deles é, se pode complicar, para que facilitar, né? Então, acho que é o lema deles. É antifacilitar esse tema aí. Então, é um tema superimportante para a gente discutir aqui sobre essas atualizações que estão acontecendo aí no dia a dia da higiene ocupacional, né? Exatamente. E é um tema, assim, que acaba sendo um pouco mais antigo. A gente tem legislações aí de mais de 40 anos acompanhando no Brasil, né? E é importante frisar que nós vamos falar aqui mais focado na parte de agentes químicos, que estão das legislações próprias aos agentes químicos para a higiene ocupacional. E para a gente começar, Leandro, é interessante abordar um pouquinho das principais, aí citar para posicionar o pessoal em relação a elas e o que elas trazem para a gente aí de forma mais geral mesmo. Legal demais, Gabi. Vamos falar as principais NRs, né? Relacionadas aos agentes químicos e suas atualizações, né? Quando a gente está falando de NRs, né? Normas regulamentadoras que envolvem higiene ocupacional, principalmente os agentes químicos, a gente está falando principalmente da agora NR1, né? Não quer queira, quer não. Ela é uma norma muito importante agora para a higiene ocupacional, com a inclusão do GRO e do PGR. A gente está falando também muito da NR6, que é a parte de EPIs. NR15, adicional de salubridade. E a nossa NR9 agora, vamos considerar já a atualização que está vindo, que serão os procedimentos de avaliação. Não sei se o pessoal acompanhou essas modificações, e eu vejo que muita gente está, às vezes, perdida em relação ao que será da NR9 agora, né? Em um novo cenário de atualizações. E está claro que assim que entrar em vigor a nova NR1 e a NR9 agora, a NR9 vai continuar sofrendo várias alterações, e ela será uma parte que terá os procedimentos. Está muito claro, né? A gente teve uma conversa com pessoas que estão envolvidas nessas reuniões. Eles deixaram claro que a nova NR9, ela vai ter revisões e vão ter anexos com procedimentos de avaliação. Então, coisas que as pessoas sempre reclamaram que a higiene ocupacional no Brasil não tem, que são os procedimentos, como fazer, quantas amostras coletar, como que eu faço uma coleta. Então, tudo isso é a visão que eles vão ter na nossa NR9, né? Com seus anexos aí. Então, isso é algo que o higienista ocupacional tem que ter de visão. Que agora é, se a pessoa não se capacitar e entender sobre higiene ocupacional, imagine só, né? Se ponha no seu lugar hoje, você que trabalha principalmente com agentes químicos, você hoje está preparado, se vier cálculos estatísticos, determinação de quantidade de amostras, todo um procedimento técnico embasado, que de acordo com as conversas que eu tive com algumas pessoas lá, é isso que eles estão propondo para vir nos anexos referentes aos agentes químicos, né? Então, vai deixar de ser algo para amadores, que literalmente a gente tem muita coisa que às vezes é para amadores, mas vai vir estabelecendo claramente quais são esses procedimentos de avaliação. Então, mais do que nunca, um profissional hoje, para estar preparado, assim que essas normas entrarem em vigor, ele tem que ser um profissional que tem que estar dominando os agentes químicos, tem que estar 100% preparado e seguro para avaliar e reconhecer riscos químicos de forma prática. Se não, ele vai bater cabeça e vai apanhar demais na hora de fazer o trabalho com agentes químicos e não vai conseguir se destacar ou se tornar uma referência nesse assunto. Então, está na hora de se preparar. E essa reunião que a gente fez lá, o pessoal foi bem legal, né, Gabi? Sim, e é bem engraçado, Leandro, porque, assim, a gente vive falando aqui nos podcasts, nos conteúdos, o pessoal está sempre se atualizando, sempre buscando as melhores referências, as referências que trazem as mais recentes mesmo, e o pessoal costuma ficar bem ansioso desde 2019, né, quando começou a falar sobre essas revisões, quando começou a entrar nesse processo que a gente está vivendo atualmente, e o pessoal fica bem ansioso e bem refém mesmo de o que vai acontecer, quais vão ser as mudanças, como que cada um vai se comportar diante desses novos cenários, e traz um pouco aí de insegurança em relação a isso, né. Mas, apesar das revisões serem novas, a parte técnica mesmo, a base, principalmente, ela é fundamental, ela continua valendo, né, ela continua sendo aplicada, e se você domina esse conhecimento técnico, qualquer mudança que vier na legislação, você vai conseguir acompanhar, é, claro, sabendo interpretar e aplicando no momento certo, você vai conseguir se dar bem se você domina a parte técnica, né, essa é uma visão que eu tenho em relação a isso, então, o pessoal não precisa ficar tão desesperado aí com o que vai mudar, como que vai ser os próximos passos aí, que tem muita coisa já pronta que dá para a gente usar e aplicar aí nos próximos anos, nos próximos meses. Sem sombra de dúvida, Gabi, e aquela reunião que a gente teve, né, com o pessoal lá, foi muito interessante, né, que eles deixaram claro que a intenção, isso tudo passar conforme o planejado, é acabar com a subjetividade, né, e olha que interessante, é algo que as pessoas sempre reclamam, do, ah, é muito subjetivo, etc., a gente conseguir acabar com essa subjetividade na hora de fazer as avaliações dos agentes químicos, né, e trabalhar, isso vai ser muito legal, mas isso requer, isso igual você trouxe, procedimentos técnicos, a técnica por trás da higiene ocupacional, que infelizmente é o que falta a muitos profissionais que não têm esse domínio, né, e eu costumo falar muito aqui que para a gente, né, a gente estar preparado tecnicamente é muito importante, porque quando você tem o conhecimento, esse conhecimento é seu, o conhecimento te pertence, e ninguém pode te tomar isso, e quanto mais você sabe, mais conhecimento você tem, mais preparado, você está para situações desafiadoras, né, novidades que vão vir, e isso é muito importante, eu vejo aqui o nosso preparo, de toda a equipe, o meu, a gente está constantemente estudando, melhorando, e quando tem uma atualização, algo assim, a gente enxerga como uma grande oportunidade para a gente, porque, poxa, cara, veio de frente com tudo que a gente veio preparando ao longo do tempo, e isso nos desafia a ser melhor, mas ao contrário do que eu vejo, às vezes, como aconteceu com o PGR e o GRO, são muitos profissionais, às vezes, com medo, receosos, e agora, como que eu vou fazer, como que eu vou dar o meu próximo passo, eu não tenho nem ideia de onde começar, o que fazer, isso é muito ruim, isso traz uma insegurança, as pessoas, às vezes, ficam se questionando, será que eu estou preparado para estar nesse mercado de trabalho, ou não, né, e isso é algo que as pessoas têm que realmente refletir, que é, e se vier uma operação com procedimentos para cálculos estatísticos, procedimentos técnicos para fazer a parte de higiene ocupacional, como que você vai estar para lidar com isso? Você estará preparado ou você vai estar cada vez mais inseguro? Com as pequenas alterações que estão ocorrendo, você fica otimista ou fica receoso? Isso é um bom termômetro para a pessoa pensar, estou preparado para ficar nesse mercado ou ocorre um sério risco de ter problemas profissionais, né, então, a gente tem que jogar o jogo aí do alto nível, para quê? Atualizações, mudanças sempre vão ocorrer e elas são, na verdade, fontes potenciais de catapultar o nosso resultado, tanto para baixo quanto para cima, né, então, se você não está preparado, você vai catapultar para baixo, mas se você está preparado, você vai catapultar para cima, né. É realmente. É importante isso. É legal também pensar que às vezes muita gente reclama das NRs, das normas, mas será que as pessoas que chegam reclamando leram bem as normas, leram os decretos, compreenderam que está escrito ou foi aquela coisa, né, um professor meu me falou, vi um resumo ali e já se baseou nisso, porque a gente sabe que tem algumas dificuldades, tem algumas coisas que têm essas complicações que geram as dúvidas, mas às vezes eu penso que pode ser que nem essa primeira compreensão, né, então não adianta nem mudar as normas, porque se a pessoa não está nem disposta a estudar elas, mudar para uma nova norma que ela vai ter que aprender também, estudar, é complicado, né. Com certeza, né, Rodrigo, por que que às vezes a gente sai na vanguarda, a gente tem, e eu falo isso abertamente hoje, a gente tem a melhor equipe de suporte de laboratórios que tem no Brasil disparado, a gente tem o melhor treinamento na área de agentes químicos e higiene ocupacional do Brasil disparado, é porque a gente sempre está na vanguarda, né, então a gente, cara, vai mudar, vamos pegar e estudar esse negócio, vamos nos preparar para os próximos passos, e às vezes as pessoas ficam esperando as coisas acontecerem e aí acaba que a gente vira referência, vende mais, consegue mais resultados e a gente é procurado, né, porque a gente sai na vanguarda, a gente não espera as coisas acontecerem, né, e isso é muito importante as pessoas terem em mente, né, para definir os seus resultados em relação à sua carreira profissional e tudo mais, né. E a dificuldade de interpretação às vezes, muitas vezes é por conta da escrita, mesmo das normas, né, então as revisões, elas são positivas por isso, porque traz luz, né, traz clareza mesmo em alguns pontos que às vezes não estavam tão bem escritos ou especifica melhor, né, o que deve ser feito, porque não basta falar que você precisa gerenciar, controlar, prevenir os riscos, né, quando você coloca pontos de como isso deve ser feito, traz uma clareza muito grande para o pessoal, e por mais que a gente aí já saiba há muito tempo que precisa fazer um gerenciamento de riscos, quando você coloca isso numa norma, você traz essa, uma relevância maior, né, realmente precisa ser feito, vocês devem fazer isso, então é tudo bem positivo, e acho que essas questões de interpretação podem melhorar com essas revisões, né. É, o que você falou, a norma tem que ser, tem que conversar com quem vai usar ela, né, tem hora que eu leio a norma e eu acho, putz, eu já tenho feito direito, não ser genocompacional, porque é mais fácil para interpretar ela, eu acredito que é essa mudança que vai ser feita mesmo, né, para corrigir isso, para o genocompacional entender e conseguir utilizar ela. Não, e assim, o que você fala é tão interessante, né, Rodrigo, em termos de, não só facilitar, mas algumas complicações que às vezes as pessoas enxergam nas normas, é porque às vezes eles ficam presos demais a um linguajado advocatício, né, e esquecem qual que é a função do genocompacional, porque se cada pessoa que trabalha com engenho ocupacional, mais especificamente com agentes químicos, entender que o trabalho do higienista ocupacional é fazer gestão de riscos físicos, químicos e biológicos, né, biológicos, quase que não sai, biológicos, riscos físicos, químicos e biológicos, né, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle para a preservação da saúde e bem-estar desses trabalhadores, mas focando no quê? nem gerar retorno para a empresa, isso muda, porque eles vão começar a entender que NRs, normas regulamentadoras, são mínimo, são mínimo o que eles devem fazer, e nenhuma empresa está focando em atender normas, vou ser bem sincero, se você falar com qualquer empresário, qualquer genocompacional, for falar com empresários, o que vai acontecer? empresário, cara, ele não quer atender normas, ele não quer, ele faz aquilo ali na marra, mas se você falar a língua do empresário, fala assim, olha, quais são os benefícios que você pode ter ao executar esse trabalho? Como que você vai tirar proveito disso? Isso muda o jogo, recentemente a gente teve uma aula dentro do método da Gal Fácil, com um convidado, uma aula bônus sobre gestão de FAP, que está relacionado com a aposentadoria especial, e o palestrante que está lá, isso foi um conteúdo extra que a gente deu para os alunos, eu trouxe um colega, o Jonathan Tedes, para trazer esse conteúdo extra para o pessoal, e ele contando que quando ele vai conversar com o empresário, geralmente tem essa primeira parte, e fala assim, nossa, segurança do trabalho, esse custo, eu pago isso, não tenho retorno, só que aí ele apresenta a potencialidade de redução de custos por meio de uma gestão do FAP, que está muito relacionado aos agentes químicos, você faz uma boa gestão de agentes químicos, você vai ter uma boa gestão, logo você tem uma grande chance de diminuir o seu FAP, não sei se o pessoal está familiarizado com isso, é o fator acidentado previdenciário que vai contribuir no SAT, o seguro acidentado previdenciário que inclui, que incide sobre a folha de pagamento da empresa, e aí, quando você apresenta essa gestão de FAP, por exemplo, para um empresário, ele fala assim, como ninguém nunca me falou sobre isso antes? Como ninguém nunca me falou isso antes? Cara, quer dizer que se eu investir em higiene ocupacional, em gestão de agentes físicos, químicos e biológicos, eu consigo, por exemplo, reduzir o meu custo em cima da folha? Sim, você consegue. Então, consegue ver a relação que a gente tem aí e a probabilidade, a chance de a gente conseguir aprovar um orçamento, fala assim, agora eu preciso disso, aqui você me deu um orçamento XYZ para eu fazer essas ações, para conseguir fazer essa redução. Então, nós temos que pensar a higiene ocupacional, não só como a burocracia de atendimento de normas, e sim quais são os resultados que a gente leva para o empresário, que é isso que o profissional referência na área faz, é isso que quem se destaca faz, e para isso você tem que ter um completo domínio, como por exemplo, agentes químicos, você tem que ter segurança, você tem que dominar os agentes químicos para fazer uma avaliação de forma segura, prática e eficaz, porque aí você vai entender como reconhecer esses riscos, avaliar esses riscos e consequentemente controlá-los para reduzir custos para a empresa, e ele fala assim, poxa, eu tenho agora um profissional que ele é estratégico para mim dentro da empresa, e consequentemente eu consigo gerar resultados, e as empresas me verem de uma forma me valorizar como profissional, e é isso que as pessoas têm que entender, e não ficar só falando de NR e eu vou fazer para cumprir norma, cumprir norma, ninguém quer cumprir norma, essa é a questão, ninguém quer cumprir norma, nem você que está me vendo, se alguém falar assim, a partir de hoje você tem que fazer isso, isso e isso, você não quer cumprir norma, mas se você conseguir enxergar os benefícios de fazer uma gestão de alguma coisa, você muda a sua opinião e muda o jogo, então é isso que as pessoas têm que focar daqui para frente, não é só cumprir norma, norma é o mínimo que a gente tem que fazer, é a obrigação que o Estado impõe sobre a gente, mas o que você pode fazer quando você domina higiene ocupacional e agentes químicos para que o empresário, seja você um consultor ou um trabalhador CLT dentro da empresa, veja você, fala assim, nossa, esse é um profissional que eu quero ter ao meu lado me ajudando a ter resultados, como que você vai reduzir os custos dessa empresa, porque é isso que a gente faz no final das contas para o empresário. E esse entendimento mesmo, né, Leandro, de ser um higienista ocupacional, às vezes o pessoal eles travam um pouco nisso, não sabem qual que é o real papel deles, não sei se talvez, por ser uma profissão recente, até recente aqui no Brasil, e a formação, claro, a formação ainda é bem deficitária, atualmente, então o pessoal fica meio perdido, como que eu vou atuar de fato e qual que é a minha função ali naquela empresa, onde eu vou atuar, onde eu vou gerar valor, onde eu vou trazer resultados, então há uma confusão nesse sentido e se você puder explicar para a gente um pouquinho o que que te torna um higienista ocupacional, já que não tem uma formação, você fez essa formação, você é um higienista, mas o que te faz ser um higienista, o que que te caracteriza como um higienista ocupacional, para as pessoas terem essa clareza mesmo de como que elas vão gerar esse valor, sabe? Legal demais, Gabi, vamos lá então, vamos falar o que que é higiene ocupacional, o que que é um higienista ocupacional, né? Isso é um tema muito interessante, porque eu vejo que vários profissionais que atuam nessa área não tem essa noção, né, do que que é a higiene ocupacional, e o que que o higienista ocupacional faz? Primeiro, né, a higiene ocupacional foi recentemente, eu não lembro o ano exatamente, ela foi incluída no CBO, né, um CBO para higienista ocupacional, que é o Código Brasileiro de Ocupações, foi definido isso, então se a gente for pegar lá o que que é higienista ocupacional, tá lá no CBO, mas na prática, o que que o higienista ocupacional faz? O higienista ocupacional é um gestor de riscos químicos, físicos e biológicos, ou seja, ele é um profissional que faz a gestão de riscos químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, e o que que é isso na prática? Ele vai olhar para as empresas e falar assim, olha, se você tem um risco físico, você tem um risco químico, um risco biológico, primeira coisa que eu vou fazer é tentar antecipar esse risco, ou seja, antes desse risco acontecer, eu consigo fazer alguma ação para mitigar o risco ou minimizar esse risco? Será que eu não consigo já eliminar esse risco na fonte? Ou substituir o produto? Ou, se eu tiver que entrar com esse produto, quais são as medidas de controle que eu vou ter que fazer antes mesmo que o risco ocorra? E essa etapa é chave, é aí que o higienista ocupacional ganha o jogo, porque ele faz gestão sem gastar um real, sem gastar um real do empresário, e aí que ganha o jogo, então antecipe o problema, antes que ele ocorra você já entra com as medidas de controle, e isso você tem que aprender a fazer, e talvez você nunca tenha escutado isso, porque uma visão comum que existe na formação do profissional de higiene ocupacional é o profissional que é o profissional medidor, profissional que só faz medição, medição de riscos físicos, químicos e biológicos, não, não é isso que a gente faz, o segundo passo é o profissional que faz reconhecimento de riscos, o higienista ocupacional ele atua de forma a reconhecer os riscos presentes naquele ambiente de trabalho, quais são riscos que são desprezíveis, são riscos significantes ou riscos não toleráveis, por exemplo, ele vai mapear esses riscos, porque se ele tiver um risco desprezível, esquece, o risco é desprezível, ele não tem uma chance de gerar um dano, ele não vai gerar um problema para a empresa, se for um risco significativo, ele vai medir, ele vai ter uma noção, fazer a medição desse risco para ele atuar na gestão, e se ele for um risco não tolerável, na etapa de reconhecimento de riscos, a grande maioria das vezes, se você souber como fazer isso, como por meio de inventar de produtos químicos, fazer por meio de uma análise preliminar de riscos, medições semi-quantitativas no ambiente de trabalho, você consegue ter essas dimensões, você consegue atuar de forma totalmente preventiva e reconhecer esse risco para controlá-lo. e quando você já chega e esse risco está fora de controle, você já consegue mapear isso, e tem de novo métodos de fazer isso, você atua na correção do problema. E aí que o higienista ocupacional faz as medições de que? Daquelas avaliações que na etapa de reconhecimento de risco, ele julgou elas como significativas, são etapas importantes. E, diferentemente do que muitos pensam, não é só fazer remedição, a gente tem vários métodos de estimar essas avaliações, então você precisa aprender isso, e no final das contas vai controlar os riscos, para quê? Sim, na nossa visão romântica, proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, agora na visão prática, para ajudar o empresário a ter mais resultado, para ajudar o empresário a chegar onde ele quer, quais são os objetivos que aquela empresa quer, e aí você ajuda ele a chegar onde ele quer. É isso que o higienista ocupacional faz. Então, essa é a visão prática, e isso muda o jogo. Não seja um higienista ocupacional romântico, o que você faz, eu sou prevencionista. Não, você ajuda a empresa a manter a saúde dos trabalhadores, para quê? Para que ela potencialize seus resultados e chegue aos seus objetivos estratégicos. É isso que o higienista ocupacional faz. Eu não sei se essa definição ficou boa o suficiente, porque ela veio na minha cabeça aqui agora, então depois a gente até anota aí que, eu acho que ficou legal. Não, ficou ótimo. Interessante demais, Ana, porque essa clareza que você trouxe é importante, porque quando a gente pega, a gente está falando de legislação, quando a gente pega a legislação e começa a entrar naqueles conflitos de conta da escrita, porque a interpretação que está ali, como é que está o juridiquês da coisa, como é que está o enunciado, quando a gente começa a entrar na legislação e pega esses pontos de conflito, sem ter essa clareza do que o higienista ocupacional faz, fica num impasse muito forte, porque você vai para que lado, você vai focar só no que está escrito na norma, você vai pegar do lado técnico, mas quando você tem clareza sobre o que você faz, qual a sua função, é fácil resolver esses dilemas quando surge alguma dúvida na interpretação das legislações. então foi uma aula que você deu para a gente, show demais. Show, valeu, valeu demais. Meu Deus, você está mudo, meu caro. Achei que eu estava falando alto o suficiente para me escutar daí, porque o cidadão não sabe. mas até quem não gostou dessa descrição do Leandro aí, vamos lá, gente, comenta embaixo e vamos discutir. Também tem todo o direito de não gostar e a gente quer escutar vocês também. Certo. quem não está vendo no YouTube, está vendo no Spotify, no Deezer, entra no YouTube e comenta também. A gente quer uns haters aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com certeza. Os haters sempre ajudam, sempre estão aí. Muita gente vai falar, pô, o Leandro está com essa visão aí só do empresário, não sei o que, ela ganha dinheiro, mas, gente, se vocês não pensarem assim, vocês não vão andar não, tá? Vem com essa visão romântica aí que vocês têm que lembrar que quem que paga a conta dessa história aí e a gente tem que pensar para que cada um, para que a gente trabalha, né? Por que a gente trabalha? Qual que é a função de uma pessoa ao trabalhar? Afinal das coisas, é gerar resultado. Só que o resultado, você tem que ver na visão de quem. A gente tem que pensar isso. Então, é, pensem nesse assunto. E existe até uma passagem muito interessante no livro Poder do Hábito, que foi quando a Alcoa, que é uma das principais empresas do mundo, referência na área de gestão ocupacional e higiene ocupacional, que o CEO foi o gerente, o C-level na área de saúde ocupacional, de higiene ocupacional, assumiu, ele se tornou CEO. E a prioridade dele foi o quê? Segurança. Ele falou, nós vamos trabalhar com segurança no trabalho. Por quê? A visão dele era clara. Eu trabalhando em segurança do trabalho, eu diminuo os acidentes, meus trabalhadores estão mais felizes e, no final das contas, eu vou ter mais resultados para ajudar o quê? A empresa chegar nos objetivos estratégicos que ela tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, vejam essa passagem do livro Poder do Hábito, que foi isso. Eu vou trabalhar na segurança do trabalho, porque, lógico, que eu quero proteger os trabalhadores, eu não sou psicopata, porque cada um morra aqui nessa história, mas eu quero que eles atinjam, né, a segurança, tenham segurança do trabalho, e tenham essa percepção de segurança, no final das contas, para produzirem mais, com mais qualidade, com menos retrabalho, com menos refugio, e logo eu vou chegar nos meus objetivos estratégicos da empresa mais rápido. Então, isso é primordial a gente ter em mente. E tem o ponto também que um trabalhador saudável, feliz, trabalha melhor, né? Mesmo que você não queira ser tão romântico, você ir criando um ambiente saudável, cuidando dos seus funcionários, você tem tudo para também dar certo, né? Por que adianta você só se importar também de um lado? Tem tudo que envolve, que tem vários estudos disso também, né? E aí já entra na parte de psicologia, mas aí vou deixar para quem tem o conhecimento melhor. Eu só sei disso por alto. É, a gente não consegue, né, evoluir. A gente já fala muito de gente profissional, se for falar de psicologia, aí a gente começa a meter o pé pelas mãos, né? Aí eu vou começar a inventar, aí não, aí não. não, não vamos parar enquanto eu ainda estou vencendo. Certo. Gente, entrando um pouquinho aí no que foi o motivo do tema de hoje, que é algo bem recente e de grande relevância para a nossa área, que é a atualização e revisão da NR1, principalmente, começou no ano de 2020, e trouxe para a gente aí um grande avanço na nossa área, porque trouxe alguns pontos e trouxe clareza para uns pontos bem importantes, principalmente pensando no lado da higiene ocupacional e o que a higiene ocupacional traz para a gente. Aí eu queria que a gente discutisse um pouquinho aí o que isso está significando, né? Qual que é a importância disso, a importância dessa atualização e o que que traz para a gente aí para os próximos anos? Bacana, Gabi. Eu vejo que essas revisões, elas tendem a entrar, assim, tem muita gente que torce contra, né? É impressionante da nossa área, só para provar algum ponto de vista, né? São algumas revisões que tendem a entrar, que tendem a valorizar os profissionais que realmente geram resultados de novo, né? Porque senão vai continuar sendo a velha história da entrega de papel, entrega de só papel e vai ter isso, vai continuar, né? Vamos deixar claro, mas vai gerar mais oportunidades de profissionais que realmente querem demonstrar valor porque vão ter mais empresas interessadas no assunto, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho interessante dessas novas normas regulamentadoras, dessas revisões, que elas vêm trazendo aí a parte interessante do profissional gerar resultados e empresas que vão buscar esses profissionais, né? Isso é superimportante. Eu já acho interessante só de estar fazendo modificações, né? Isso mostra que está tendo importância, está... Muitas vezes, as pessoas acreditam, acho que não fazem diferenças, reclamações, ficam criando processos, tem o Ministério do Trabalho sempre que tem alguma dificuldade. Então, você vê que está tendo mudanças, né? Que não é para desistir. A área, às vezes, beleza, tá? Andando devagar, né? Mas tem... Todo um processo está sendo feito aí para a melhoria também do trabalho de todo mundo, igual você colocou. Eu acho que, assim, de forma especial, até a gente pode abordar um pouquinho a questão do PGR, do GRO, né? Assim, apesar do gerenciamento de risco já fazer parte do nosso dia-a-dia aqui, na Analytics, na Gal Fácil, a NR1, de forma especial, ela trouxe uma... Ela trouxe luz para isso, né? Ela trouxe uma relevância maior para esses pontos que, às vezes, o pessoal estava passando despercebido só cumprindo a legislação em si, né? Vocês acham que o pessoal está preparado para atuar com isso? O pessoal está pronto para elaborar uns programas, fazer todo o plano de ação para um gerenciamento de riscos adequados nas empresas aqui no país, né? Isso é legal você falar, Gabi. Quando a gente está falando de GRO e PGR, a gente vê grandes profissionais, boa parte dos profissionais ainda perdidos nesse assunto, né? O que é o PGR? O que é o GRO? Quem vem primeiro do GRO ou PGR? São algumas dúvidas que eu vejo pessoal falando. E quem sou eu para falar desse assunto? Eu não domino esse assunto a fundo. Mas eu convivo, discuto com muitas pessoas que trabalham nessa área. Então, eu tenho amigos aí que são especialistas em programas de gerenciamento de riscos no Brasil como o Thiago Francisco, né? E o que acontece? Quando a gente está falando desses assuntos, eu vejo que as pessoas realmente ainda não estão preparadas porque desde 94 com o PPRA era para a gente ter tido um programa de gerenciamento de riscos. Desde 94 a gente precisaria ter um programa de gerenciamento de riscos para a higiene ocupacional. isso está claro dentro do PPRA. Inclusive, vamos falar aí dos agentes químicos. Lá está claro que a gente deveria fazer antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Que a gente deveria avaliar qualitativamente os riscos. Só que está claro para quem entende tecnicamente de higiene ocupacional. E eu sei que infelizmente que você que está aqui vendo esse vídeo ou nos escutando nesse podcast tem uma grande chance de não ter uma boa formação na área de higiene ocupacional. E aí perpetuou-se os famosos PPRAs de gaveta em que tecnicamente não tem nada ou quando tem são PPRAs só de medição ou qualitativos. Porque entende vou fazer um PPRA qualitativo. Que aí a parte qualitativa que está na antiga NR9 o pessoal entendia que poderia fazer só o escopo do documento não precisaria fazer medições ou não fez nenhum levantamento técnico. E não era isso que estava lá no PPRA. Não era isso que estava na antiga NR9. Com a nova NR1 eles escreveram isso, deixaram claro tintim por tintim para os mais leigos no assunto que infelizmente a gente tem vários profissionais que são leigos ainda no assunto apesar de atuarem na área entenderam e por isso que gerou um rebuliço. Foi por isso que lá quando se falou inventário de riscos e eu venho falando de inventário de produtos químicos desde quando eu abri a primeira turma do método da Galafácia Agentes Químicos que foi em 2017 eu já falo sobre isso e aí muita gente fala assim opa o que é isso é simples o inventário de risco é onde você vai listar todos os produtos químicos que você tem e as características que ele tem para gerar exposição ocupacional como descrição da atividade os limites de exposição ocupacional as formas de dispersão a temperatura em que ele é utilizado frequência e quantidade de uso medidas protetivas no ambiente e por aí vai danos à saúde consequentemente e aí eu vejo que muitos profissionais não tem essa noção básica que o inventário é a célula tronco para a gente começar a trabalhar com gestão de riscos químicos no ambiente de trabalho então o que eu vejo hoje o que eu tenho notado é que infelizmente os profissionais ainda não estão preparados para o PGR e GRO e o que mais que vai acontecer nós teremos várias empresas especialistas em PGR e GRO e elaborarão documentos maravilhosos documentos com indicadores metas e etc para acompanhar e tudo mais mas isso é só um telhado se você faz PGR não domina higiene ocupacional e principalmente os agentes químicos que são a grande maioria não vai funcionar como que você vai demonstrar o seu desempenho dentro do PGR dentro do programa de gerenciamento de riscos se você não consegue fazer um bom reconhecimento avaliação controle e até a antecipação dos riscos químicos então de nada vai adiantar então o PGR é uma plataforma um programa multidisciplinar em que quando a gente fala de riscos físicos químicos e biológicos tem que ter um higienista ocupacional porque é ele que vai dominar esse assunto não adianta nada você fazer sua casa sem uma boa fundação começar lá no telhado que é só um documento maravilhoso vou fazer um programa gerencial meu programa está lindo está todo procedimentado mas quem vai executar esse programa na hora de botar a mão na massa você tem conhecimento para fazer isso então o que eu prevejo para esse mercado na bola de cristal do Leandro aqui sobre PGRGRO é que nos primeiros anos vai dar o boom os fazedores dos programas no segundo ano em diante as empresas vão começar a arrancar os cabelos e falar assim meu Deus do céu cadê a galera que vai fazer esse programa funcionar porque é isso porque vai estar escrito uma vez escrito você tem que executar você tem que fazer isso antecipação reconhecimento avaliação controle você tem que fazer um inventário e aí você começa a galera meu Deus cadê não sei não sei não sei eu vejo muito hoje as pessoas querendo se capacitar em como fazer um PGR um GRO mas de nada vai adiantar se você é um profissional de higiene ocupacional e não domina por exemplo a higiene ocupacional e os agentes químicos porque na hora que vai chegar nessa parte você vai fazer assim ferrou e quem que vai fazer isso então eu já prevejo por exemplo uma área de atuação que são os especialistas na área de resolver problemas de PGR específicos a cada risco na hora dos riscos químicos eu já prevejo que meu telefone nossos e-mails vão tocar muito para salvar a empresa que os indicadores estão tudo zoneados porque a gente vai ter que atuar como higiene ocupacional e aí eu falo o que é mais importante é você ter o PGR ou a gestão que está por trás da higiene ocupacional o PGR é só o programa fazer gestão a gente já sabe como higienista ocupacional então é isso que vai mudar o jogo então essa é o futuro que eu prevejo do PGR no médio prazo no médio prazo pode ter certeza que é um mercado que vai surgir aí as demandas vão surgir nem todo mundo vai estar preparado são muitas especulações também principalmente com a data de vigor que vai ter que ir massa joga para agosto vai postergando mais e as pessoas ficam aguardando a data do vigor então assim tem que já tem que estar preparado porque apesar de ainda não ser uma obrigação a higiene ocupacional já prevê isso há tempos há anos então já deveria estar sendo aplicado querendo ou não estando na lei ou não já deveria estar em prática mas as demandas vão surgir então quem conseguir se preparar e estar pronto para aproveitar essas oportunidades também o mais rápido possível vai sair na frente sem sombra de dúvida Gabi sem sombra de dúvida e aí qual é a dica para se preparar já gente que vocês falam para o pessoal na minha visão é acompanha a gente sempre que a gente fala de agentes químicos aqui se preparem nós estamos aí sempre com conteúdos muito relevantes para ajudar vocês na parte de agentes químicos e a minha dica é uma coisa que esteja procure os melhores eu acho que o ativo mais precioso que a gente tem na nossa vida hoje é tempo e às vezes eu vejo as pessoas perderem muito tempo com coisas inúteis ou com produto ruim porque é mais barato então cara se você for capacitar com PGR se você for capacitar com risco químico físico biológico etc procure os melhores procure as pessoas que tem resultados que estão fazendo isso no dia a dia porque isso vai cortar um atalho da sua vida você vai ganhar muito tempo você vai ganhar produtividade e você vai se sentir mais preparado porque a pior coisa que a gente tem é você gastar um dinheiro para fazer um investimento no final das contas você vê poxa não adiantou nada perdi tempo perdi dinheiro agora eu vou ter que procurar a boa pessoa então principalmente de PGR eu vejo aí tanto de gente agora que faz conteúdo de PGR que há especialista em PGR eu vou te ensinar a fazer PGR de forma prática eu falo assim qual é a história dessa pessoa com PGR quantos PGR essa pessoa já elaborou porque o PGR ao contrário do que muitos pensam não é coisa nova é coisa que está aí há décadas mas tem muita gente que vai ensinar você a demorar um PGR mas eu nunca fiz um PGR na vida que coisa de palco é essa beleza eu quero ver na prática na hora que elaborar o PGR essa pessoa vai conseguir fazer eu buscaria as pessoas que tem casos reais que elaboram PGR já fizeram já bater cabeça já apanharam porque o PGR está aí desde a época da parte de gestão de qualidade gestão de performance de empresas então tem várias empresas que tem são certificadas e exigiam um programa de gerenciamento de riscos tem gente que já faz isso nessas empresas há tempos não tem um monte de gente que agora sabe fazer o assunto que faz PGR que tem modelos maravilhosos não procure quem famoso que botou a pele em risco que fez a parada acontecer não um monte de gente que vai te pegar a teoria vai pegar NR1 e te dar as coisas que está escrito na NR1 com um monte de modelinho poxa aí você senta lá e você faz isso você não precisa esperar essa pessoa é isso que eu falo sabe se for para se capacitar esse é um princípio que eu faço eu pego sempre para os melhores por isso que eu faço curso nos Estados Unidos hoje sabe busco fora porque eu vou buscar qual é barata que não vai me trazer resultado não eu vou buscar qual é a boa que eu vou fazer pegar os melhores ali e eu sei onde eu vou ter resultado a gente pode ir ficando por aqui então trouxemos bastante conteúdo bastante discussão pulgas atrás da orelha se você ficou com alguma dúvida e está no YouTube deixe seu comentário aqui embaixo sugestões de temas também e quem está acompanhando a gente nos outros canais Spotify Deezer todo sábado tem episódios novos então continue acompanhando o nosso podcast pausa para respirar isso daí então continue respirando bem por aí e E aí